Só MC Chubita pode crer que eu fizesse De somar pra mim Tchaca, Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca, Tchaca Tchaca, 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 Tchaca Apes para auxiliar Vai gostar de cantar dedo Vai gostar de pata o tempo Vai gostar de pata Pantam dedo, pata dedo Tchaca, Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca Tchaca, Tchaca, Tchaca Mas machuca ela É hoje Só MC Chubita pode crer que eu fizesse ! Tietchan, 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 Tietchan Tietchan, Tietchan, Tietchan Machuca ela! Tietchan, Leandro Rio Meus dançarinos estavam com duas mulheres Sabe o que eu falei pra eles? Bato o dedo as mulheres Tem que ser sujeito alto Tem que estar preparado Não pode entrar caralho Com uma tem quatro ouro Com outra, três animais Mulheres são com dois amores Duas muito diferentes Duas mulheres importantes Eu não sei quem é fiel Eu não sei quem é E dia, eu saio com uma Com outra, eu curto a noite Tem que ser piranha brava Pra poder tentar Minha paixão é verdadeira Minha amor é Com uma Eu vou curtir Sexta-feira A obra é noventim E com ela eu vou É na culpa É na culpa Passear Quarta, sexta e domingo Segunda-feira Ela está devolvendo Eu tô paga Minha mãe visite Dizendo Decide quem você quer Eu quero as duas Pra me amar Paga essa porra O dia vai dar E se der merda Eu acho que Quase fudeu tudo A porra do Facebook A cara as tuas Pra mim Faz essa porra O dia E se der merda Eu acho que Vai DJ B Que que eu vi morda Sério não fazer Estruti Brincamento DJ B Santo B Suplê O que é isso? 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 O que é isso?